Então vamos direto aí, primeiro vamos dar uma pincelada a respeito de transformada de Laplace para você entender mais ou menos o que está acontecendo, legal? Então primeira coisa, como que eu represento essa transformada de Laplace? Um L maiúsculo, chaves e dentro uma função f de x, ok? Que já é conhecida a nossa aí de longa data. Posso, no lugar disso aqui, representar essa transformada por f de s, beleza? Está dando um reflexo aí. Integral de zero aqui em cima, anotem, é infinito, ok? Os meus limites, inferior é zero, superior é infinito, tá? De e elevado a menos sx, f de x, a mesma função que vai ser colocada aqui, dx, ok? A transformada de Laplace só vai acontecer se essa integral que você está vendo acima convergir. Se essa integral não convergir, eu não posso utilizar transformada de Laplace ou a transformada de Laplace não existirá, beleza? Então para evitar que você, durante todo o tempo, calcule a transformada de Laplace com uma determinada função, usando essa integral, para evitar isso, os caras montaram uma tabela, tá? Inclusive vou te dar um toque logo abaixo aqui, você tem um link que te leva lá para o Google Drive, tem uma pasta chamada, entre várias pastas, tem uma pasta chamada Univesp, aliás, eu acho que nesse já cai direto na Univesp. Então aí você vai cair na pasta Univesp, entre várias disciplinas, vai clicar lá em cálculo 3, já deixei para vocês duas surpresas. Primeiro, uma tabela aí das principais transformadas, ok? Ou a transformada das principais funções, uma tabela para você imprimir e guardar, ou deixar no seu computador, fica a seu critério, e o livro do professor Bronson, ok? Eu, na época de graduação, quando eu me formei em matemática, eu me recordo de ter estudado por esse livro, não existe livro mais didático do que esse, para EDO. O cara é extremamente didático. Livro em PDF, está disponível lá, fica à vontade, use e abuse, beleza? Então para evitar que nós tenhamos que calcular a todo momento uma integral que é osso para ser resolvida, isso aqui é integral imprópria, não é fácil, ok? Então para evitar isso, eles montaram uma tabela. Tabela, eu peguei essa tabela aqui porque nós já vamos usar no exercício número 1, tá? Mas é lógico, tem mais coisa aqui envolvida. Eu te aconselharia a procurar, além dessas que nós estamos vendo aqui, mas as três próximas, as propriedades, estão numeradas. Então essa é a P1, P2, P3, P4. Eu te aconselho a anotar também a P5, a P6 e a P7, ok? Daí para baixo são outras configurações mais difíceis de acontecer, legal? Então, vamos à tabela. A tabela diz o seguinte, ó, se eu pegar como f de x e colocar naquela integral lá em cima f de x igual a 1, a minha f de s, que é a resolução dessa integral que você está vendo, vai convergir e vai dar como resultado 1 sobre s. Nós já vamos usar isso no nosso primeiro exercício. Se aquela f de x for x, na hora que eu calcular aquela integral, a minha f de s vai ser 1 sobre s ao quadrado. Nós vamos usar também, ok? E se a minha função for x elevado a n, a minha f de s, que é o resultado daquela integral que está ali em cima, aquela integral imprópria, o resultado vai dar n fatorial sobre s elevado a n mais 1. Por fim, pelo menos das que eu sinalizei aqui, que são 4, anota as outras 3, anota as 7 primeiras. Por fim, se lá no lugar de f de x aqui, ó, eu pegar e colocar e elevado a menos a x, a minha f de s será 1 sobre s mais a. Beleza? Bacana! Trouxe dois exemplos de jogo rápido aqui, antes da gente entrar no exercício, tá? Se eu for uma posturação como essa, você vai pensar a sua f de x como 3 vezes 1 mais 2 vezes x ao quadrado. Sem maiores problemas, né? 3 vezes 1, 3. Então, tem segredos que eu fiz, tá? A nossa f de s, ou a nossa transformada, vai ser quem? 3 vezes, ó, a minha tabela fala que se a minha f de x for 1, a minha f de s será 1 sobre x. Então, no lugar do 1, desculpa, 1 sobre s. No lugar do 1, vou colocar 1 sobre s. Mais 2 vezes, constante, você não vai mexer, x elevado ao quadrado. Agora, eu entro nessa regrinha, eu entro nessa propriedade, que é a propriedade 3, de número 3. Eu vou pegar 3 fatorial, dividido por s elevado a n mais 1. Então, vamos lá. Eu vou ficar com 2 fatorial. Eu não sei por que eu falo em 3, vai lá saber. Lá é 2 aqui, né? Então, é 2 fatorial, que é 2, ok? Ou dá como resultado 2, eu vou mudar lá, já vou colocar 2, 1, gama, você sabe que esse 2 é resultado de 2 fatorial. Beleza? Sobre s elevado a n mais 1, ou seja, s elevado a 2 mais 1, que no caso é 3. Legal, dando uma arrumada na casa, você vai chegar à conclusão. Então, isso aqui é, vamos colocar aqui, 3 sobre s mais 4 sobre s ao cubo. Beleza? Tá lá no cantinho, ó. Beleza? 3 sobre s mais 4 sobre s ao cubo. Resolvendo essa de baixo, usando o mesmo raciocínio, a nossa é fã de s, vai ser quem? Constante, você deixa quieto. Seno de 3x, tá tabelada. É a nossa propriedade 6. Isso aí vai nos dar, quem tá acompanhando o x é 3, vai ficar esse 3 dividido por s ao quadrado, mais esse 3 ao quadrado, ou seja, 9. Beleza? Menos 17, constante, deixa quieto, ok? Essa aqui tá tabelada. Essa aqui, inclusive, nós vamos usar no nosso exercício. Ó, elevado a menos a, elevado a menos a x, é quem? 1 sobre s mais esse cara que tá acompanhando x. Ou seja, ali vai virar 1 sobre s mais 2. Beleza? Só dando uma arrumada na casa pra gente terminar o exercício aí, o exemplo, né? A nossa é fã de s, é quem? 15 sobre s ao quadrado mais 9, menos 17 sobre s mais 2, ok? Só tem que ficar muito atento, usando essas propriedades que estão em tabela, pra poder substituir de uma maneira correta, ok? E chegar no resultado conveniente aí dessa transformação, bacana? Ó, existe o louco para tudo. Se o, se você quiser pegar e falar assim, cara, eu sou faca na caveira, vou querer mandar esse af de x aqui e calcular essa integral própria. Bacana, show de bola. Mas já existe uma tabela que te dá esses resultados aí mais comuns. Beleza? Vou parar o vídeo, já volto com o exercício, que é o exercício número 1. De volta aí, pessoal, já com o esquema montado, então, o que o exercício 1 traz pra você, tá? Você tem essa função aqui, que já é a transformada, beleza? Beleza? Ó, se fosse a função original, seria f minúsculo de x. Como é fão de s, já é a função que foi transformada através da queda integral que eu mostrei pra você, que estava lá em cima. Beleza? Bacana! O que é que as vezes você está pedindo? Transformada em inversa, nós representamos como L, isso aqui é um L, tá? Tem gente que acha que é H. Nós representamos isso como L a menos 1 da fão de s, legal? Essa transformada em inversa. O que é que eu estou procurando na prática? Estou procurando a f de x, ok? Que, colocada lá no integrando daquela integral imprópria que eu mostrei pra vocês, me produz, através da transformada de Laplace, me produz essa função que você está vendo aí, legal? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos dar uma mexida aqui nesse processo, tá? Vou reescrever isso aqui como s mais 3 sobre s mais 1 que multiplica s menos 2. Você já vai me perguntar por quê? Pelo seguinte, tá? Vamos aqui no rascunho aqui. Na hora que você pega s mais 1 e multiplica por s menos 2, Vou aplicar a distributiva, legal? S ao quadrado menos 2s mais s menos 2. Ou seja, s ao quadrado menos s menos 2. Isso aqui que você está vendo é exatamente igual a isso. Como é que eu chego a... Como é que eu escrevo essa função quadrática como produto de dois fatores? Escrevo da seguinte maneira, igualo essa função quadrática a zero, né? Aí ela vai se tornar uma equação do segundo grau. Resolvo essa equação do segundo grau, jogo Bhaskara, ok? Acho delta, jogo Bhaskara e tudo mais. Você vai descobrir que as raízes são menos 1 e 2 positivo. Então, qualquer função quadrática desse tipo aqui, ó... Genérica. Não sei se você está enxergando aí. Ax ao quadrado mais bx mais c, Ela pode ser escrita se tiver duas raízes. Aliás, se tiver duas raízes, ela vai ser escrita de uma maneira. Se tiver uma raí... Na verdade, delta maior que zero, igual a zero, menor que zero. Você consegue fazer o negócio acontecer. Até com a raiz complexa você consegue. Então, ela vai ser escrita como um produto de A que multiplica x menos x linha. É x linha, primeira raiz. Que multiplica x menos x duas linhas. Quem é x duas linhas? A nossa segunda raiz, tá? Então, na hora que você for fazer o delta e tudo mais, eu descobri que a primeira raiz é menos 1. Com o menos daqui, fica mais 1. Eu descobri que a segunda raiz é 2. Então, menos a segunda raiz, que é 2, fica S menos 2 embaixo. Beleza? Show de bola. Show de bola. Show de bola. A partir daí... Já sabemos, então, que o nosso denominador pode ser escrito dessa forma. Eu vou usar uma ideia lá que você viu ou não em frações parciais. Na verdade, quem estudou pela Univesp, nas técnicas de integração latical com 1, não viu frações parciais. Eu devo estar produzindo algumas aulas aí pro pessoal da UAB a respeito de frações parciais. Quando essas aulas aparecerem, não vai ser agora, talvez daqui umas 2, 3 semanas, quando essas aulas aparecerem, vocês que irão por gentileza assistir pra entender melhor a ideia. Mas a ideia central é... Eu posso separar isso que você está vendo em... Tudo que eu estou fazendo aqui são coisas que você tem que fazer, que senão você não vai resolver. Se existe outro método de resolver, eu desconheço. Mas você precisa fazer pra descobrir qual que é a função original, que é a nossa F minus 2 de X, que, por transformada de Laplace, se transformou nisso aqui que você está vendo em cima. Virou uma Fão de S e virou isso aqui. Então, isso aqui que você está vendo, essa função racional, que é um quociente entre polinômios, ela pode ser reescrita dessa maneira. Ok? Então, S mais 3 sobre S mais 1, que multiplica S menos 2, pode ser transformada nisso aí que você está vendo. Por frações parciais. Esse é o tema. Legal? Então, por frações parciais, eu estou procurando um A, que eu vou colocar aqui. Estou procurando um B, que eu vou colocar aqui. E vai me fazer com que isso aqui seja verdadeiro. Legal? Desenvolvendo isso aqui que você está vendo lá frente, eu vou ter o seguinte. Você já aprendeu quando você tem um cara multiplicando o outro? Você vai tirar o mínimo, o mínimo dada mais zero, que é o produto dos dois. Até aí, beleza? Beleza, né? Legal. Se eu pegar tudo isso, dividir por S mais 1, vai me sobrar quem? S menos 2. Multiplicando quem? A. Então, eu vou ter A, multiplicando S menos 2, mais... Opa! Mais um B. Ó. Pega esse produto e divide por S menos 2. Você vai cortar S menos 2 com S menos 2, vai sobrar S mais 1. Multiplicando B. Beleza? Desenvolve isso aí. Vamos lá. Ok? Agora eu vou dar uma arrumada na casa. Vou dar uma arrumada na casa. Da seguinte maneira. Vou juntar esse AS com esse BS. Vou ficar com A mais B, que multiplica S. Verdade isso? Verdade. Ó. A vezes S, AS. B vezes S, BS. Juntei os dois. E vou pegar os outros termos que não dependem de S. Então, eu vou ficar com... Menos 2A mais B. Ok? Isso tudo sobre... Legal? Então, o que você tem que ter em mente? Você tem que ter em mente o seguinte. Olha, essa... Essa função... Essa... Esse consciente entre dois polinômios, que nós chamamos de função racional. Esse cara é exatamente igual ao cara de cima. Você vai perceber que, inclusive, o denominador dos dois é o mesmo. Ok? Então, para os dois serem iguais, eles são iguais. Eles vêm iguais lá desde o início. As transformações que eu fiz aqui... Não, não tem nada a ver com transformação de Laplace, tá? Mas as transformações algébricas que eu fiz até aqui, me fazem acreditar que o que eu tenho aqui no final é exatamente igual ao que eu tenho lá no início. Então, veja bem. Esse A mais B, para essas duas coisas serem iguais, esse A mais B tem que ser igual ao cara que acompanha... O A mais B está acompanhando o S aqui. Então, o A mais B tem que ser igual ao cara que está acompanhando o S lá em cima. Vai pegar lá no reflexo, né? Mas aqui é 1, ó. Ok? Se o S está sozinho, significa que aqui é 1. Ou seja, meu, A mais B tem que valer 1. Para que essa igualdade entre essas duas... Entre essas duas funções racionais, toda hora eu perco o termo, entre essas duas funções racionais realmente sejam iguais, tá? De outra maneira, 3, que é o termo independente, tem que ser igual a menos 2A mais B. Tem que ter essa igualdade, beleza? Qual que é o meu objetivo? Descobri o A. Esse cara que eu estou procurando. Descobri o B. A partir daí vai ser muito fácil, muito tranquilo, aplicar o lance da transformar em verso, que você vai ver várias coisas a partir daí, beleza? Então, o que nós temos agora? Nós temos o seguinte, um sistema... Eu vou manter isso aqui, aliás, eu vou apagar isso aqui. Eu vou escrever um sistema aqui para a gente dar sequência aí. Nós temos um sistema que diz o seguinte. Primeiro, A mais B vai 1. Ok? Segundo. Menos 2A mais B vale quanto? 3. Sisteminha de passões de primeiro grau. Sem problema para resolver. Vou apagar aqui, vou dar um limpa. E vou resolver esse sistema. De que maneira que eu resolvo esse sistema? Esse sistema é equivalente, esse sinal significa equivalente ao seguinte sistema. A mais B é igual a 1. 2A menos B igual a menos 3. O que eu fiz de um sistema para o outro? Teria a segunda linha, que é L2, e multipliquei ela por menos 1. Beleza? Então, menos 1 vezes L2 é a mesma coisa de menos L2. Multipliquei a linha 2 por menos 1 para poder chegar nesse cara. Na prática, o que eu fiz? Troquei os sinais de todo mundo. Legal? Por que eu fiz isso? É método da adição. É mais simples aqui para você resolver esse sistema. Você poderia resolver por substituição? Poderia, sem problema. Eu vou resolver por adição, que eu acho que está mais simples aqui para essa situação. Vou somar essas duas equações. Já era A mais 2A, 3A é igual a 1 menos 3 menos 2, portanto meu A vale menos 2 terços. Ok? Aí vem a pergunta, legal, descobri o A e o B. Entra em qualquer uma dessas equações. Eu vou entrar na primeira que está mais tranquila. Meu A mais B vale 1. Meu A, acabei de descobrir, vale menos 2 terços. Meu B, eu quero descobrir. Meu B é 1 mais 2 terços. Quem é 1? 3 sobre 3. Pode fazer essa conta rápida, tá? Quando aparecer 1, 2, um cara inteiro, substitua pelo mesmo denominador. 3 sobre 3 realmente é 1. Você vai fazer do seu jeito, você vai encontrar a mesma resposta. Conclusão, B vale 5 sobre 3. Fechou? Então meu A vale menos 2 terços. Meu B vale 5 sobre 3. Bacana? Vou voltar lá em cima com o valor desses caras. Legal? Vou reescrever o que está lá em cima. Vou apagar essa parte aqui. Deixar só os valores. Para a gente poder desenvolver. Aquilo que você está vendo lá em cima vai ficar da seguinte maneira. Olha, em cima, no lugar do A, menos 2 terços. Sobre S mais 1. Mais, no lugar do B, 5 terços. Sobre S menos 2. Fechou? Vou reescrever isso aqui. Agora vou apagar os resultados. Reescrevendo isso que você está vendo, eu vou ter o seguinte. Isso é menos 2 terços que multiplica 1 sobre S mais 1. Mais 5 terços que multiplica 1 sobre S menos 2. Legal? Beleza. Agora entra a tabela em jogo. Você está olhando para aquele 1 sobre S mais 1 e 1 sobre S menos 2. Se eu tento encaixar em alguma dessas, você vai encaixar exatamente aqui. Ok? Então, se o meu A vale 1, quer dizer que aqui tem que ter 1. Quem é o cara que eu estou procurando? Quem é a função original cuja transformada de Laplace gerou 1 sobre S mais 1? Bota no lugar do A 1, porque quem está fazendo o papel de A aqui é o 1. Se você botar 1 aqui, você tem que colocar 1 aqui também. Então, é E elevado a menos X. Ou E elevado a menos 1 vezes X, que é menos X. Ok? Então, na hora que você olha para isso, isso poderá ser escrito da seguinte maneira. A F que eu estou procurando é quem? Agora sim eu entro em cena com essa F, tá? Menos 2 terços, vezes E elevado a menos X. Mais 5 terços vezes. Uso o mesmo raciocínio, só que agora meu A vale menos 2. Olha lá. Menos 2. Faz analogia. Ok? Se meu A vale menos 2, no lugar dele eu tenho que botar menos 2. Com esse menos aqui vai ficar mais 2. Então, eu vou ficar com E elevado a 2X. Meus queridos, essa é aquela função que nós estávamos procurando. A transformar a inversa de F de F1 de S vai me dar como resultado a F minúscula de X. E ela está aqui desenhada. Se eu não estou enganado, isso é uma questão aberta, você vai ter que fazer o passo a passo. Legal aí, ó. Olha lá, faltam os pedaços, tá? Você vai ter que fazer o passo a passo. Faça o passo a passo, usando esse raciocínio. Não tem erro. Ok? Pelo que eu pude ver ali, tudo correto. Tudo correto. Bacana? Pessoal, desafio dos bons, hein? Pô, devia fazer o quê? Pelo menos uns 15 anos que eu estudava isso, certo? E sempre corria, porque o tempo é o nosso inimigo aí, né? Mas dessa vez eu falei, não, agora tem que ressaltar novamente agradecimentos aí pro Iago, que é meu monitor, que faz, já fez cálculo 4. Essa disciplina não é disciplina de cálculo 3 no Instituto Federal, onde eu dou aula. Essa é a disciplina de cálculo 4, e eu sou professor de cálculo 3. O cálculo 3 de vocês não é igual ao nosso cálculo 3, beleza? Agradecimentos aí ao Iago, que disponibilizou do seu tempo pra poder me auxiliar. E estamos juntos aí. Vai rolar o exercício 2, ok? Logo em seguida. Valeu? Grande abraço aí, hein, pessoal? Tamo junto, hein? Beleza? Ok. Até mais.